Boa noite. O presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, mantém a execução da pena de condenado por chacina em Minas Gerais. Repórter Viviane Novaes tem as informações. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite a todos. O fazendeiro Adriano Chafique foi condenado a 115 anos de prisão pela morte de cinco sem terra e pela tentativa de homicídio contra mais oito em Felisburgo no ano de 2004. A defesa do fazendeiro tentava suspender a execução da pena, mas a presidente Carmen Lúcia rejeitou o pedido de eliminar. A ministra não viu o motivo que justificasse a atuação da presidência do STF, no caso, durante o recesso do judiciário, e determinou que o processo seja encaminhado para o ministro Celso de Mello. William. Obrigado, Viviane.